Estamos de volta e agora a gente vai para aquele quadro delicioso, que é o nosso quadro Comer Bem. A Lília está aqui novamente. Boa tarde, Lília. Boa tarde, mãe. Faz tempo que você não vem aqui, né? Já, já nós vamos contar a novidade. Mas primeiro fala pra gente qual é essa receita de hoje. Hoje é batata recheada light. Hum, todo mundo adora aquela batata recheada, porém muito calórica, né? Não tem quem não gosta de batata, né? Mas sempre vai na frita, né? Hoje é uma opção bem saudável. Aqui é o quadro Comer Bem. Comer Bem, oferecimento Canda, a força do campo Fitofarma, Nutristor e Armazém São Miguel Bom, então você vai passar os ingredientes pra gente. E antes que eu falei da novidade, né? A Lília está gravidinha. Parabéns! Obrigada, mãe. Daqui a pouco ela vai estar vindo aqui com o bebê. Com a barriga e depois com o bebê, se Deus quiser, né? Obrigada. Então vamos lá. Fala os ingredientes pro pessoal de casa já anotar. Então vamos lá. A gente vai usar uma batata média, já cozida, tá? Frango, então frango desfiado. Uma colher de leite desnatado. Uma colher de azeite. Uma colher de requeijão light, ou creme de ricota. Páprica defumada, páprica defumada, a gosto. Meio tomate picado, meia cebola e um dentinho de alho picadinho. E a mussarela é 20 gramas, só pra dar aquela gratinada. Cheiro verde, orégano e sal, a gosto. Então vamos lá. Bom, e a batata? Você já trouxe ela cozida. Explica como é que o pessoal de casa vai fazer, né? Isso, é. Em casa, então vai lavar, vai lavar ela em água corrente e vai colocar pra cozinhar. Pode cozinhar na água mesmo ou no forno. Com a casca e tudo. E se for no forno, você coloca ela assim ou tem que embrulhar ela no papel alumínio? Isso, é. A gente coloca um salzinho, embrulha no papel alumínio e vai pro forno, tá? Em torno aí de uns 40 minutinhos no forno. Ou na água. Ou na água, na água já fervendo em torno de 20 minutos, de 20 a 30. Tá. Aí o ideal é que a gente cozinhe, mas que ela não desmancha. Então que ela fique, né, inteira. Tá, pra cortar. Exatamente, é. Então a gente vai usar uma batata média, em torno aqui de 220, 240 gramas. Com uma faca a gente vai fazer um corte bem no meio, tá? Pra que ela não transfixe embaixo. Então segura e eu faço o corte de fora a fora. Só assim. Aí eu vou virar e com os dois dedos eu só vou fazer isso aqui. Não vai apertar. Isso, aí ela vai abrir a batata, porque eu vou retirar essa polpa, tá? Então com a ajuda aqui de uma colherzinha, ó, a gente vai retirar essa polpa do meio. Aí com cuidado, pra não abrir a batata, a gente vai deixar uma bordinha, né, pra poder rechear ela. Tá, então aqui a gente liga o fogo, o azeite, o alho. Agora a gente vai refogar então o azeite, a cebola e o alho, tá? Agora a gente vai acrescentar aqui o frango. Vou abaixar um pouquinho. Frango desfiado. Agora a páprica. Defumada. Aqui o tomate. É. Agora a gente vai acrescentar aqui o purê da batata que a gente tirou. Hum! Tirou, mas vai devolver, né? Vai devolver. Vamos comer esses purê. Isso. Aí a gente dá uma amassadinha assim, só pra ele incorporar bem aqui no meio, tá? Então agora eu vou acrescentar aqui o requeijão. Uma colher. O leite. E os temperinhos. Aí a gente coloca um pouquinho de orégano. Bem pouquinho. Cheiro verde. E o sal. Agora ele incorpora. E aí a gente vai rechear a nossa batata. Aqui já posso desligar. Aqui na batata eu vou colocar um pouquinho de sal. Porque ela tá sem sal, tá? Só na batata. E um fiozinho de azeite. Ah, vai o azeitinho também? Aqui. Pra dar um gostinho? Isso. Pronto. Agora é só o recheio. Aí aqui a gente só vai polvilhar o queijo. Por cima. Pra gratinar. Prontinho. Então aqui agora a gente leva pro forno. 20 minutinhos, 200 graus. Realmente só pra derreter o queijo, tá? Tá. Bom, a nossa batata já está pronta, né? Vamos ver, Lilian? Olha aí. Olha que delícia. Bom, agora eu vou provar. Olha só. Super recheada. Gente, uma delícia. Você aí de casa faça essa batata recheada light, porque vale a pena. Lilian, mais uma vez obrigada pela participação. Obrigada, Maíta. Parabéns pela gravidez. Obrigada. Você aí de casa vai acompanhar, porque com certeza ela virá mais vezes, vai vir já, né? Mais gordinha, barrigudinha e depois vai trazer o neném aqui pra gente conhecer, não é? Com certeza. Então mais uma vez, obrigada, ok? Obrigada, Maíta. Eu queria aproveitar e desejar um Feliz Dia dos Pais a todos os pais, né? Em especial ao meu pai e ao meu marido, futuro papai. E aí? Parabéns. Parabéns.